e bem-vindos ao canal e a página sobrevivência e terapia hoje uma sobremesa rápida sem utilizar o forno sem utilizar o fogão para quem não me conhece sou a Cláudia vou fazer essa sobremesa com suco de uva natural pessoal esse suco foi produzido aqui por nós tem um vídeo no canal e agora vou fazer uma sobremesa tenho aqui uma caixa de leite condensado 300 ml de suco natural de uva uma caixinha 200 gramas de creme de leite 50 ml de água fria e um pacotinho de gelatina em color então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser hidratar essas 12 gramas de gelatina e levar no microondas por 15 segundos aqui é só colocar na água e na sequência a gente leva no microondas e aí vai estar pronto enquanto eu aqueço essa gelatina aproveite você que ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva acione o sininho que sempre que tiver uma nova receita você ficará sabendo então aqui é só misturar não precisa mexer tá pessoal mistura com a água e vamos colocar no microondas 15 segundos e aqui está já amornou então tá pronto vamos colocar aqui ó o suco de uva no o liquidificador 300 ml está pessoal o leite condensado de sua preferência o que você tiver na sua casa o que você costuma utilizar a marca que você costuma ter sempre o creme de leite creme de leite de caixinha tá não é o fresco é o de caixinha e a gelatina e aí vamos liquidificar tudo e colocar numa forma e deixar até endurecer eu deixo de hoje para amanhã pessoal que fica mais fácil para trabalhar então umas seis sete horas e vai estar pronto para a gente servir só vou misturar aqui que a gelatina ficou na minha espátula e vamos bater dois minutinhos pessoal e já vou colocar na forma eu tenho aqui uma forma essa forma tem 20 centímetros de diâmetro é de silicone mas pode ser qualquer forma normal tá alumínio inox o que você tiver e aí vamos colocar a nossa mistura aqui nessa forma cobrir e levar para geladeira amanhã amanhã eu volto para mostrar para vocês como que ficou que vocês vão ver que sobremesa fácil de fazer rápida não precisa sujar fogão não precisa fazer bagunça nenhuma e fica bem gostoso voltando então pessoal a minha sobremesa já firmou e agora vamos tirar ela da forma como é de silicone fica bem fácil para desenformar se fosse alumínio era só passar uma faquinha na lateral e virar então aqui é só dar uma soltadinha nela ó que ela já vai se soltando ó é bem fácil para tirar então vou colocar aqui nesse prato para gente retirar da forma e aqui está olha que lindinho ficou pessoal se vocês quiserem colocar uma calda pode ser colocado uma calda de caramelo ou mesmo uma calda de suco de uva mas eu deixo ela só assim para evitar muita doçura e outra coisa pessoal aqui eu utilizei o suco de uva que foi feito por nós então é um suco que não contém nada de açúcar é um suco bem forte se você utilizar um outro tipo de suco pode diminuir na quantidade de leite condensado condensado tá porque às vezes esses sucos industrializados vem com uma grande quantidade de leite condensado de açúcar então diminui no leite condensado para não ficar com excesso de açúcar e olha isso pessoal vamos retirar agora aqui um pedaço vou colocar aqui no pratinho muito leve para cortar pessoal olha que maravilha fica quase um mousse pessoal é muito gostoso muito fácil de fazer muito simples e agora com o verão essa sobremesa é tudo de bom então é essa receita pessoal mantenha na geladeira e como eu falei se quiser acrescente uma calda mas eu deixo assim que é o suficiente obrigado a você que nos assistiu até a próxima receita e que Deus abençoe a cada um de vocês a cada um de nós